Hoje o tempo já não está mais a nosso favor A tempestade interrompeu, o sorriso se modificou Não dá pra fugir, um relógio que não para Descomplico que era complicado, tudo se enlomentou Vou correr, enquanto há tempo pra viver Tudo que está aqui Não espere o amanhã chegar Contra o tempo eu vou seguir E se olhar pra trás e ver com o tempo tudo muda de lugar O tempo muda as coisas Contra tempos imprevistos Chega de desculpas O medo nos impede de tentar Abra os olhos para ver Existe um mundo lá fora E o ponteiro que nos mostra O tempo não espera Não dá pra fugir, um relógio que não para Descomplico que era complicado, tudo se enlomentou Então Vou correr, enquanto há tempo pra viver Tudo que está aqui Não espere o amanhã chegar Contra o tempo Contra o tempo eu vou seguir E se olhar pra trás e ver com o tempo tudo muda de lugar O tempo muda as coisas O tempo muda as coisas O tempo muda as coisas Chega de desculpas, o medo nos impede de tentar Seja de desculpas, o medo nos impede de tentar